Música Desconfiança a especulação, folha em combustível, continua a irra, também a decreto-lei, ato regula, folha em combustível, tuir padrão. Declaração neja, ato ou russi, presidente e tânia consumidor, António Ramos, lheu-se conferência em prensa, com a pesquisa, folha em combustível, e o mercado autoregularizado. António Ramos, até tem, especulação, folha em combustível, continua a irra, também a decreto-lei, não regula o preço do combustível, tuir padrão. Também, nheu-se, sob a Autoridade Nacional Petróleo e Minerais, ato cria decreto-lei, ou de regula o combustível, não folha, tuir padrão. Porque o mercado, o mercado, a deriva, o minamata, é só gasolina ou gasolina, mas aqui tem a bomba, mas aqui tem a máxima de 1.56 para gasolina, mínimo 1.35 para gasolina, enquanto a máxima de gasolina, 1.35 ou 1.25. Agora, a partir de pesquisa, então, não vai continuar a partir de pesquisa, a partir de pesquisa, a partir de pesquisa, alteração, a partir do preço justo, tem a ideia de tabela, em uma mulher, precisa de alteração, para colocar pelo menos, o percentual, quando o mercado é de pesquisa, o mercado é de pesquisa, depende-mós do mercado internacional. Também, o fato, a partir de pesquisa, Rua, o supra-ato AMPM, alteração do decreto-lei da AMPM, ou lei da altura reguladora, e fomos competência quando vai o ensame e a intervenção. O Presidente do Estado e a situação rumo a crise econômica, estar na presença importante para, pelo menos, regularizarmos a parte da folha. Antes, o Presidente da Autoridade Nacional Petróleo e Minerais, Florentino Suárez Ferreira, e a entrevista Ida Hogemen, e a Teten, a Autoridade Nacional Petróleo e Minerais, sobeleja o controle da parte da Segura União. A sua competência é decidir combustível na folha, e cada posto de abastecimento não existe a Timor-Leste. Lepoldina de Carvalho, David Gonçalves, Gemen.